Salve, salve, amiguinhos! Tudo bem? Mais um tutorial em Vá Tomar na Cozinha. Vamos fazer um super suco hoje. Chega mais. Hoje nós faríamos um suco sensacional, uma iguaria dos deuses. Hoje faríamos um suco de uma frutinha lá do Pará chamada Bacuri. Das frutas mais requisitadas do Pará. Aqui está a polpa dela, seu Bacuri tesourado. 100% fruta, não tem adição de água. E o Bacuri também dá numa árvore maravilhosa. E aí a gente vai cortar 60 gramas. Eu não sei quanto é 60 gramas, tomara que seja isso aqui. Vamos pesar aqui, assessora. Atenção. 95. Vamos tirar um pouco, assessora. Vamos pesar, assessora. 71, tá bom. Vamos fazer com 71. Não? Vamos ver se deu 60. 60. 60! É! Que precisão, hein? No olho. 60 aqui. Mais ou menos. Mais ou menos. Pegamos várias vezes, mas chegamos. 60. Está descontado que é a última vez? Vamos bater com água de coco. Água de coco. Boa. Consegui. Precisão de samurai. No centro de coco. Olha que buraquinho bonitinho. Vou botar 300 ml de água de coco. Assessora, mostra aí os 300 ml. De água de coco. Tira, tira. É. Presentinho? Presentinho. Boa. Vamos bater isso no liquidificador, assessora. Vou botar aqui. Pacuri com água de coco. Um floral de macidezinha gostosa. Agora vamos provar o suco de pacuri. Atenção. Atenção. Um copinho para a assessora. A assessora, ela vai dar nota. Vai dar nota nesse suco. Vamos ver, hein? Uau. Já gostei da consistência. Olha a cor. Deixa eu ver. Olha. Muito gostoso. Quero ver a nota que a assessora vai dar. A assessora vai provar. Ele vai dar a nota. Atenção. Ela está pensando. Ela vai pegar a nota. E... Nota 7. 7. É. Eu dei nota 8. Desculpe parar. Nesse lanche noturno, nós temos o suco de pacuri. E vamos fazer uma crepioca. Crepioca. Se liga. Vamos fazer... Vamos bater um ovo aí, assessora. A assessora é boa de ovo. É o melhor ovo mexido da região. Sensacional. Então a assessora está aqui no... O ovinho. Uma galinha nossa aqui do quintal. Boa, assessora. Tem que bater com garfo. Bater com garfo, claro. Tipo omelete. Tipo omelete, ó. Depois de batido esse ovo, nós vamos... Botar o resto dos ingredientes. E agora vamos botar uma colher de tapioca. Olha aqui a tapioca. Assessora, por favor. Uma colher de sopa de tapioca. Uma colher de sopa de tapioca. Vamos botar agora uma colher de açúcar de coco. Açúcar de coco que vai dar uma mandinha bacana. Como tem pouco, eu vou botar o resto aqui. Uma colher de aveia também. Boa. Uma colher de chia. De chá. De chá. De chá. Chá de chia é legal esse. Uma colher de chá de chia. Olha, a polpa do bacuri você pode achar no Asa Açaí. Aqui no Instagram também tem o Asa Açaí. Eles entregam em casa. É agora, Assessora. Bate tudo. Bate tudo. Também botar farinha de linhaça, farinha de castanha. Usar a criatividade, né, Assessora? Isso. Ó. Fogo baixo, a frigideira. Botar... Manteiga. Manteiga. Uma colherzinha ou menos, assim. Uma colherzinha. Nossa, não foi muito não, Assessora? Devolve. Bota lá. Foi um pouco demais. Vamos juntar a frigideira. Assessora, tá bom. Agora despejar, né, Assessora? Penta aí. Não, despeja a sua massa da crepioca. Tá bonitinha lá. Fazer com queijo minas, certo? Queijo minas e ovo. Mas também fica muito bom com queijo e banana. Só que não temos agora a banana. Bota o recheio só numa metade da crepioca. Bota o recheio numa metade da crepioca. Boa, mais uma fatiazinha. A gente adora queijo minas. Queijo, qualquer queijo. Não gosta de queijo de... Tá bom, tá bom. Não. Tá bom. E o ovo? E o ovo? Ó, quase saiu um quinto. É saudável pra caramba. Fibra pura. Cheiro, é muito bom. Proteína. Bota um pouquinho de sal. Sal. Pimentinha do reino, será? Será? Vou botar, né? Vou botar, né? Tá bom. Tá bom porque ela tem um... Giroar docinho também. Vamos botar aqui. Tá desgrudando. Olha lá a consciência. Olha, já dobrada a nossa crepioca. É a mistura de sapioca com crepe. Crepioca. Aí tá. Nossa crepioca. Nossa, tá pititosa, hein, assessora? Uau. Uau. Tô sentindo o cheirinho? Gostou? Vira que ficou a nossa crepioca. A assessora arrebentou. Acompanha o suco de bacuri. Vamos lá, prova aí, assessora. O primeiro pedaço é teu. Nota. Pega não. Que nota você vai dar, assessora? Hum! Ah, não, não. Não é que os... Ah, 10. Muito bem. É 10, 10, 10. Que diferença é linda. Olha, queijo semideretido com ovo, aveia, chia e etc. Nota 10, 718. Nota 718. Calma. 871. 871. É a minha nota. É a minha também. Muito bom. Os recheios você pode criar, né? Banana. Banana e queijo. Banana e queijo. Ovo e queijo. Enfim, faça a sua crepioca. Do seu gosto. Com suco de bacuri. E água de coco. Agora eu queria ler uma poesia pra vocês. Uma poetisa contemporânea maravilhosa, Conceição Evaristo. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo. Pra assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar pra quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta. Na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Mersos. Que só o silêncio da poesia penetra. Mersos. 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 Tchau.